Já posicionado, pronto pra cantar o Silvio César, ele vem de Campinas, São Paulo Cuitelinho é a música que ele canta Vou cantar o Cuitelinho, né? Paulo Vanzolim, composição Paulo Vanzolim, vamos lá Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham E a casa da meia volta, senta na beira da praia E o Cuitelinho não gosta, que o botão de rosa caia em ar Quando eu vim da minha terra, despedida a parentéria Eu passei em Mato Grosso, entrei em terras, Paraguaiá Mas tinha revolução Enfrentei forte, batalha A tua saudade corta, como um aço de navalha O coração fica aflito, bate um e a outra falha O sonho se enche d'água E até a vida se atrapalha Obrigado Obrigado